Show de bola galera, então vamos lá, aqui é o Nathanael Oliveira, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo Nesse vídeo vou falar sobre a grande brecha de 2019 e dar um recado importante que quem for mais rápido e mais consistente na implementação, na busca por essa oportunidade, realmente vai se dar muito bem Eu vou falar hoje sobre como que você consegue um alto faturamento com poucos clientes O que eu considero como o formato mais fácil e simples para criar e vender produto de alto valor mesmo sem ser conhecido Eu quero que você preste muita atenção nos detalhes que eu vou compartilhar com você O que acontece? Hoje as pessoas cometem um grande erro, e aqui eu posso falar que é um grande erro principalmente de interpretação dessa oportunidade Algumas pessoas consideram como uma verdade absoluta que só se vende produto de alto valor quando você é conhecido e tem uma grande audiência É errado, é errado e eu vou provar para você, as pessoas acham que não Nathanael, mas eu não posso cobrar mil reais, dois mil, três mil, quatro mil, ninguém me conhece As pessoas não me conhecem ainda, elas não sabem quem eu sou ainda, isso é errado Tá Nathanael, mas qual que é a oportunidade que existe? A oportunidade que existe é, você vende produto de alto valor quando você oferece algo superior E ao invés de você falar, ah mas conteúdo melhor? Não, algo personalizado, algo individual, algo exclusivo, algo que a pessoa tem uma percepção de resultado mais rápido Algo que a pessoa perceba como privilégio É claro que quando você já é conhecido, quando você já tem uma lista de e-mails e etc, 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 você tem uma facilidade um pouco maior Em alguns casos, por que eu falo em alguns casos? Porque dependendo da estratégia que você fez para ficar conhecido, você ficou conhecido por pessoas Ou você tem uma audiência que não tem condições financeiras de pagar um produto de alto valor Então qual que é a minha sugestão? Você começa pensando em alto faturamento com poucos clientes Você começa a conversar com pessoas que podem fazer um alto investimento Naturalmente, muitas pessoas que não podem fazer um investimento também vão te acompanhar E no dado momento que aí sim, você fizer a oferta de um produto de menor valor, vai ser muito mais fácil vender O problema é que as pessoas hoje fazem o contrário Elas começam vendendo produtos bem baratinhos Aí começa a trair um monte de gente, um monte de gente, quando elas tentam vender um produto de alto valor, elas não conseguem Por que? Porque predominantemente, a audiência dela é formada por pessoas que não tem um grande poder aquisitivo Por que? Porque elas se comunicaram, elas ofereceram coisas mais baratas E as pessoas que tem um poder aquisitivo maior, ou naquele momento podem fazer um investimento maior, elas acabam ignorando Então, eu vou dar um exemplo prático para vocês Eu comecei com o meu treinamento chamado Expert em Vênus Online Hoje ele é R$5.000 a vista, R$6.000 parcelado Mas quando eu comecei, lá no finalzinho de 2012, comecei em 2013 Ele custava R$3.000 a vista e R$4.000 parcelado Mas eu não vendia ele como um treinamento na internet Eu não colocava ele em público Eu era consultor, tinha a minha agência E eu cobrava R$5.000 por mês, consultoria, R$10.000 por mês de consultoria Então, o que acontecia? Quando um empresário conversava comigo Ele falava que não tinha condições de pagar minha consultoria R$5.000 por mês, R$10.000 por mês Eu oferecia, então, esse treinamento Eu falava assim, ó, eu tenho um curso que você pode entregar para a sua equipe Você pode assistir e tem algumas lives lá que eu entrego e eu vou te acompanhando Ou seja, eu não vendi como um produto digital Eu vendi como uma opção para consultoria Eu entrego a consultoria nesse produto aqui Uma vez por semana eu faço live, eu vou tirar as dúvidas lá Eu vou te dar uma acompanhada nessa maneira E foi assim que eu comecei a fazer a venda Depois, aí sim, eu fui fazer o webinar Fui começar a construir lista Mas já para vender esse produto A taxa de conversão não era tão alta Obviamente, um produto de R$3.000 a vista, R$4.000 parcelado Mas, quando eu tinha aquelas pessoas vendo 10 vendas já faziam uma grande diferença 20 vendas já faziam uma grande diferença 30 vendas já faziam uma grande diferença Então eu coloquei como meta fazer 30 vendas do Xpatch em vendas online Por mês, 30 vendas por mês Porque se eu fizesse ali as 30 vendas Vamos colocar o ticket ali médio de R$3.000 Já dava cerca de R$90.000 por mês em faturamento Então assim, eu precisava de poucos leads Para conseguir bater essa meta E eu vou explicar por que E como que você pode aproveitar essa oportunidade Que a gente tem em 2019 Naquele momento ali, 2003, 2014 Era uma grande oportunidade para vender aquele produto Hoje, 2019, volta também a ser uma grande oportunidade De vender tickets de alto valor E você vai entender um pouco dessa lógica Mas por que o projeto consultor digital está aqui nessa tela? Eu pensei o seguinte Bom, já que eu estou vendendo Esse produto de R$4.000, R$5.000 E se eu criar um produto de menor valor No caso R$297 Onde as pessoas vão comprar esse produto E depois elas avançam para um produto mais caro Essa era a minha lógica E isso até aconteceu Mas é uma proporção muito menor do que eu imaginava Então muitas pessoas compravam o projeto consultor digital R$297 E ficavam por lá mesmo O que eu comecei a entender? Que o projeto consultor digital R$297 Ele estava atraindo empregados Eram pessoas que já tinham trabalho Eram pessoas que estavam ali Trabalhando de R$9 a R$5 E eles queriam uma renda extra E quando eles viam a oportunidade de se tornarem consultores E fechar contratos de R$1.000 a R$1.500 Eles compravam o projeto consultor digital por R$297 Só que quando eles fechavam ali Um, dois contratos de R$1.500, R$2.000 Estavam com uma renda nova de R$4.000 Muitos estavam extremamente felizes Eles já estavam contentes Ah, ele estava lá num trabalho Que ele ganhava R$3.000 por mês E agora ele está ganhando R$4.000, R$5.000 como consultor Alguns juntaram as duas rendas Outros abandonaram o emprego E ficaram só como consultores Com contratos ali de R$2.000, R$3.000 Dois, três contratos Uma renda aí de R$5.000, R$6.000 por mês E eles estavam felizes Ótimo Só que acontecia Na minha expectativa A pessoa ia fechar os primeiros contratos E aí era querer montar a agência dela Fechar contratos maiores Queria ser agência e contratar Mas muitas pessoas não tinham essa mentalidade Então o público que eu atraí com esse produto Ficou feliz em fechar aqueles contratos E eu comecei a observar Que as pessoas que compravam o Expert Que não tinham comprado o Projeto Consultor Digital Era um dono de agência Então eu pensei Bom, não faz sentido eu ficar tentando vender um produto mais barato Para depois a pessoa querer comprar o Expert Se são públicos diferentes Porque um dono de agência Que já ganha dinheiro como dono de agência Ele olha para o Expert Menos Online e fala Poxa, esse produto vai ajudar a alavancar minha agência Então ele já pode investir R$5.000 Doze parcelas de R$500 e poucos Ele já pode Então eu me comuniquei diretamente com essas pessoas E eu vendi muito mais rápido De maneira muito mais fácil Um produto de alto valor Do que simplesmente um produto de R$197 E eu vou mostrar alguns números para vocês Em um ano e pouquinho, quase dois anos A gente fez Nessa campanha aqui Que é especificamente na aquisição 926 vendas Que dá mais ou menos R$291.000 Em faturamento R$245.000 de um lucro líquido Ou seja, depois de pagar os impostos aqui da plataforma No caso é Eduz Mas essas 926 vendas Elas foram feitas assim Eu colocava um anúncio De um e-book gratuito A pessoa baixava o e-book Depois de uma sequência automática De três a cinco e-mails Então eu fiz aí R$291.000 Mais ou menos Colocando esses leads para dentro Em uma campanha automática Mas lembra A minha expectativa Era que essas pessoas Que compravam esse produto Avançassem para o Expert Em vendas online Isso aconteceu Mas uma proporção bem menor Daquilo que eu esperava Então ao invés de ficar Focando em volume De alunos Eu comecei a focar Em um volume De faturamento maior Com poucos clientes Eu vou dar um exemplo Básico de como que eu faço isso hoje Olha só Em um ano e pouquinho Foi R$296.000 Vendas desse produto aqui De R$297.000 Gerou R$291.000 Agora Eu vou pegar aqui R$109.000 Em faturamento R$103.000 Em lucro líquido Isso aqui foi feito Em aproximadamente 14 dias Com uma imersão Que eu fiz Nos Estados Unidos Em Orlando Olha a complexidade Desse produto Um ticket aí De quase R$8.000 Nos Estados Unidos Olha o filtro Do filtro Do filtro A pessoa precisaria Ter visto Precisa ter condições De viajar para os Estados Unidos Hospedagem E tudo mais Então aqui A pessoa investiu No mínimo No mínimo Uns R$15.000 Para participar De tudo isso aqui E olha que Dependendo de quanto Ela pagou na passagem Etc Enfim Mas o que eu estou querendo dizer Foi muito mais fácil E muito mais rápido Eu vender Um produto De R$8.000 Nos Estados Unidos Do que vender Um produto De R$297 E aí eu sei Que nesse momento Agora Você deve estar falando Ah, mas para você é fácil As pessoas já te conhecem hoje Etc, etc Tudo bem Vamos levar em consideração isso Mas O que eu acredito Ser a verdadeira razão É porque Produtos Cursos De R$297 Todo mundo faz Agora Uma imersão em Orlando Que permite Que a tua empresa Dê um próximo passo Para a internacionalização Um conteúdo altamente exclusivo Uma experiência altamente exclusiva São poucos Os que podem fazer parte E esses poucos Que podem fazer parte Eles olham a sua oportunidade E chamam muito mais A atenção deles E é isso que eu quero Que você preste atenção Para 2019 Outro exemplo O Clube dos Produtores Mais ou menos 90 dias Que eu lancei O Clube dos Produtores Nós batemos aí R$209.000 Em faturamento E R$189.000 Em lucro Foi muito mais fácil Eu vender um produto De R$2.900 Do que Vender um produto Por exemplo De R$197 Por que? Porque é um formato Diferente Tem lives Tem materiais novos Que vão chegando As pessoas Tem uma oportunidade De ter uma mentoria É uma proposta Diferente Lembro que eu falei Lá no começo Desse vídeo Tudo aquilo Que é diferente Considerado superior Um pouco mais personalizado Que entregue privilégios Diferentes É mais fácil De vender E é isso Que eu quero Que você preste atenção Se você ficar tentando Criar um produto digital Hoje 4 vídeo-aulas Módulo 1, 2, 3, 4 E achar que É isso que as pessoas Querem hoje Você vai ter muito mais Trabalho para vender Então é muito mais fácil Você pensar Como eu chamo De modelos Negócios premium É você pensar O que é que Pessoas mais avançadas Ou pessoas Que querem uma experiência Diferente O que é que pode Chamar a atenção delas No último vídeo Eu falei sobre Essa visão aqui De você prestar atenção Nos ciclos E a gente está Vendo alguns ciclos Eu falei que O melhor momento Para você aproveitar Uma onda É quando a onda Está surgindo Não quando a onda Já está passando Tem muita gente Que olha para a onda Quando ela já está Diminuindo E aí você sai Desesperado E a onda já está Acabando A onda vai acabar E é aqui onde Muita gente se complica Porque ao invés De pegar a onda Começando Elas pegam a onda No fim E elas gastam 2, 3 vezes mais Se esforçam muito mais E tem resultados bem menores O que eu quero Que você preste atenção Em 2019 É qual a onda Está se formando Com muita força E eu quero que você Surfe essa onda Bom Negócios digitais Eles estão em queda Quando eu falo em queda Não é que está acabando É que o modelo De produtos digitais Ebook Cursos de 97 reais Cursos de 500 reais Ou cursos de 4 mil reais Com módulos Aquela O guia definitivo Isso Tem um ciclo Que isso Que isso dura Da mesma forma Quando nós tivemos O ciclo em 2014 A gente teve o ciclo em 2018 Então eu não estou dizendo Que vai acabar para sempre Um dia vai voltar Essa mesma necessidade De produtos De conteúdo De informações Mas hoje Está em queda Hoje as pessoas Estão cansadas De consumirem Apenas cursos Elas querem interação Elas querem conversar Elas querem mentoria Principalmente Aquelas pessoas Que já estão mais avançadas Então se você quer Alcançar pessoas Mais avançadas Entregue algo mais avançado Quando eu falo mais avançado Não é um conteúdo Mais avançado É uma experiência diferente Uma experiência personalizada Eu gosto de analisar o seguinte Tem duas coisas Que você precisa prestar atenção Tem o que acontece Nos Estados Unidos E depois o que acontece No Brasil Então tudo o que acontece Nos Estados Unidos 2, 3 anos depois Acontece no Brasil Então eu fico muito de olho No que acontece nos Estados Unidos E eu sei que isso vai acontecer No Brasil Por exemplo Em 2012 Mais ou menos A gente teve aí nos Estados Unidos Uma queda Dos produtos digitais Em termos de Produtos de modos Aquela coisa toda E foi um modelo Foi no momento Onde começaram As consultorias Mais avançadas Grupos de masterminds Workshops Imersões Foi ali que começou Esse movimento Porque as pessoas pararam De comprar produtos digitais E foi o que os caras Fizeram nos Estados Unidos Bom As pessoas não querem mais Aprender sozinhas Elas querem interagir Elas já tem muita informação Agora elas querem bater um papo Beleza Começaram a vender Naturalmente Esse movimento De masterminds De consultoria De grupos de imersões Começa a deixar o mercado Um pouco mais avançado E o mercado Começa a ficar mais Desproporcional Você vai ter Algumas pessoas Que são essas pessoas Obviamente que participam Desse mais avançado Elas começam a ter Muito mais resultados E aí começa a elevar O nível De todas as pessoas De um modo geral E aí que entra depois O momento de recuperação E aqui você vai ter uma fase Onde as pessoas Geralmente vendem recorrências Novos produtos E etc Você tem um momento de boom O boom é onde é mais fácil Vender produtos digitais Todas as vezes Que você aproveita um boom É muito mais fácil Você vender produto digital Mas nesse momento agora Começo de 2019 A gente está Entrando numa recessão Dos produtos digitais E quando eu falo recessão São os produtos comuns Cursos Em módulos Portal de membros Todas essas coisas Estão em queda E é fato isso É cíclico Vai voltar um dia Vai voltar Mas nesse momento agora Você que está pensando Em criar um produto digital Você for com essa ideia De criar um custo De R$197 Que você vai vender Os montes Você vai sofrer muito mais É muito mais fácil Hoje você entender Que em 2019 Você criar um produto De R$3.000 R$4.000 R$5.000 Será muito mais fácil Vender 10 cópias Desse produto Do que você tentar fazer 500 vendas De um produto de R$97 Ponto Se você Se posicionar Como modelo de negócios premium Então Se você quiser ficar feito louco Tentando Comprar um monte de tráfego Lead Não sei o que Para vender produtos baratinhos Você vai sofrer pra caramba Porque nesse momento Está mais difícil As pessoas Elas estão mais Enfim Tem uma série de elementos Aqui Eu poderia passar Vários minutos falando Mas eu não vou Aprofundar muito não Bom 2014 4 anos Vai fazer 5 anos Agora 2019 Mas em 2014 Eu fui para os Estados Unidos E eu participei de um evento E nesse evento Que eu participei Eu fui para esse evento Porque eu estava Querendo aprofundar A minha agência Sofística A minha agência Com a gente Novas estratégias Mas quando eu estava nesse evento Formou uma fila Lá de pessoas Fazendo perguntas E eu comecei a perceber Que aquelas pessoas Que estavam naquele evento Eu paguei 2 mil dólares Para eu participar daquele evento Fora passagem Hospedagem Aquela coisa toda E eu ali Participando daquele evento Eu comecei a ver Que aquelas pessoas Não tinham assistido o curso Eu tinha assistido o curso Todas as aulas Mas a maioria das pessoas Ali não tinham assistido o curso Elas estavam ali Porque elas queriam Fazer perguntas Para os palestrantes Então as pessoas Pagaram 2 mil dólares Para ir para o evento E lá elas só queriam Fazer perguntas Elas não queriam Nenhum conteúdo Elas só queriam perguntar Você acha que eu faço A ou B? Você acha que eu faço C ou D Eu falei Cara Que louco isso As pessoas não querem Ver o conteúdo Elas querem fazer perguntas E eu voltei para o Brasil E foi aí Quando eu comecei A vender o Expert Menos Online Como modelo de mentoria também Tendo lives Tendo acompanhamentos Etc E foi aí que eu vi Que cara É um momento ótimo Para eu vender grupos E eu comecei a vender grupos Grupos de negócios Mastermind Imersões Workshops E gente Foi assim 50 vezes mais fácil Vender Um grupo presencial Uma imersão Um workshop Uma mentoria Do que está vendendo o curso Então por isso que hoje Eu vou ter aí Mais de 150 empresários Que fazem parte Dos meus grupos de negócios Pessoas que pagam aí Tem o grupo de implementação 15 mil reais Tem a sala da mente mestre 35 mil reais E eu vou ter agora Um grupo G12 Que eu cobrei 150 mil reais Mas por que tem pessoas Que fazem esse tipo de investimento Porque elas querem Avançado do avançado Do avançado Elas querem algo Particular Elas não querem estar Numa sala Com mais pessoas Elas querem estar Numa sala Comigo E mais 10 pessoas Mais 11 pessoas Então Eu ofereci Pessoas compraram Oferece Que você vai ver Que tem pessoas Que podem pagar Que querem pagar Porque elas sabem Porque elas sabem Que vão ter resultado Com isso Elas sabem Que vão ter Um retorno financeiro Para isso Então Essa é a brecha Que eu quero que você preste atenção Em 2019 O modelo de negócios premium É você ter a oportunidade De suprir uma lacuna Que existe no mercado Que vai continuar existindo Em termos de ciclos Que é agora Você chegar e se posicionar Como um produto De alto valor Então ao invés De você entrar Onde está todo mundo Agora Criando produtinho barato Tentando vender Centenas Às vezes milhares De unidades Para E pensa Eu vou criar um produto De 5 mil reais Eu vou criar um produto De 4 mil reais Quais as características Desse produto Como que atrai Essas pessoas Como que eu vendo Esse tipo de produto Aqui abaixo Vai ter um link Para você Ler as lições Onde eu ensino O modelo de negócios premium Como que você tem Um alto faturamento Com poucos clientes Lê essas lições Porque nessas lições Eu explico tudo Eu mostro toda a essência Desse modelo de negócios Então por mais Que você seja hoje Um completo desconhecido Se você aparece No mercado Cobrando 5 mil reais Por um produto De alto valor Mesmo que você Só faça uma venda Não me importa No dia que você Decidir No dia que você Decidir Vender um produto De um valor menor Vai ser muito mais fácil Você vender Que é o que acontece Comigo hoje Eu vendo tantos produtos De alto valor Tantos produtos De alto valor Que todas as vezes Que eu chego E vendo algo mais barato Eu vendo com muito Mais facilidade Eu não preciso fazer Um grande esforço Porque o posicionamento A ancoragem Tudo que o modelo De negócios premium Faz por você Te ajuda a ter mais resultados Beleza? Então é isso Vai ter o link Aqui abaixo Para você Ler essas lições E não importa A fase que você Está agora Se você se concentrar Em 2019 A construir um posicionamento A construir ofertas Produtos De um nível superior Você vai atrair Um produto superior Eu realmente espero Que você Se posicione Para atrair Um produto mais qualificado Porque senão Você vai ficar Com um monte De gente Que não tem qualificação Quando eu falo Não tem qualificação É pessoas que não Necessariamente Querem ter um resultado Avançado Porque uma coisa Que eu aprendi É Pessoas que estão sérias Elas investem nelas Então assim Se você atrair Um cliente Que não tem coragem De fazer um investimento Provavelmente Não é o melhor tipo De cliente para você Porque aquelas pessoas Que fazem investimento São aquelas pessoas Que querem o resultado Uma pessoa Que vai te pagar 5 mil reais Para fazer parte De um programa contigo É uma pessoa Que ela quer Aquele dinheiro de volta Ela está séria Em ter resultado Ela sabe que fez Um alto investimento E ela vai fazer Valer a pena Então ela vai Se comprometer A taxa de presença Dos meus treinamentos De alto valor É praticamente De 100% Um ou outro Não aparece Mas no meu Nos meus produtos De 197 reais A taxa de presença É ridícula Muitas pessoas Compram e falam Ah não Depois eu olho Depois eu vejo Não se compromete tanto Tá bom É uma coisa generalizada Não Mas é muito mais inteligente Muito mais fácil Muito mais rápido Você se posicionar Como modelo de negócios Premium Hoje em 2019 Do que depois Porque esse ciclo Aqui vai se repetir Quando tiver no boom Dos produtos digitais Aí você tentar vender Produtos mais caros É mais difícil Por que? Porque vai ter um monte De gente Já vendendo isso Então hoje Se você olhar A maioria das pessoas Tá vendendo cursos Se você chega vendendo Uma mentoria Um programa diferente É mais fácil de vender Só que daqui a pouco Todo mundo vai entender Que é mais fácil Vender grupos Mentorias E imersões Aí o que vai acontecer? Vai cair Porque tá todo mundo fazendo E aí é o momento De você criar cursos Simples assim Simples assim Deixa eu dar um exemplo Bem básico Pra você entender Pra gente finalizar esse vídeo Em novembro Todo mundo fez Black Friday Eu não fiz Black Friday Eu não faço Black Friday Eu não dou desconto Dos meus produtos Foi o que eu fiz Eu fiquei quieto Vendendo os meus produtos De 5 mil reais 6 mil reais De 8 mil reais De 10, de 15 Não fiz nenhuma promoção Em novembro Praticamente todo mundo Ficou fazendo aí Black Friday Dando desconto Quando foi em dezembro Eu lancei o treinamento Ou seja Eu criei um novo produto Começando a 49 reais Eu fiz um boom de vendas Por quê? Eu não dei desconto Eu criei um novo produto Mas eu aproveitei o momento Que todo mundo parou De vender aquilo E eu vou lá e vendo Você precisa sempre Ir na contramão Se tá todo mundo Fazendo alguma coisa Você tem que pular pra outra Tá todo mundo agora Vendendo produtos 297, 500 reais Mil reais Ou um produto de alto valor Você quer aquele Produtaço completo Com um monte de coisa E não tem nenhuma interação Você vende o diferente Beleza? Então é isso Espero que você aproveite Essa oportunidade Peço que você coloque Isso aqui em prática Porque isso aqui pode Literalmente te ajudar A ter uma grande vantagem Competitiva E mais dinheiro no teu bolso Com mais facilidade E obviamente Ajudando as pessoas Que você vai servir A ter mais resultados Beleza? Então é isso Um grande abraço pra você Fique com Deus E até o próximo vídeo O link tá aqui abaixo Lê Aplica E tem resultado Eu tenho certeza Que você vai ter resultado Quando você Muito resultado Uma frase só, né? Quando você terminar de ler as lições No final Você vai ter a oportunidade De fazer a sua inscrição No meu treinamento Modelo de negócios premium Então dá uma lida em tudo Que você vai conhecer mais Sobre esse programa Beleza? Então é isso Um grande abraço pra você Fique com Deus E até a próxima Fui Um grande abraço pra você Um grande abraço pra você Um grande abraço pra você Um grande abraço pra você